No vídeo de hoje eu tô aqui pra transformar essas duas stress balls bem ruins em uma coisa fofa e uma stress ball boa. Então, gente, antes de começar, já deixa muito like, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Olha, a meta de likes desse vídeo aqui vai ser de 20 mil, então eu quero ver todo mundo dando like aí embaixo pra gente bater essa meta. Essas stress balls aqui, gente, como vocês podem ver, elas não têm muita bolinha dentro. O nome dela é DNA Stress Ball. E ela também não tem muito ar dentro, tá vendo? Então não dá pra ficar apertando porque ela é meio murcha assim. Então vamos tentar dar uma upgrade, né, nessas bolinhas aqui. Eu vou usar a nossa máquina de Squishy, de Stress Ball aqui, o balão. Já vou até colocar o balão aqui, mas o que a gente vai fazer? Tô aqui com uma slime transparente, porque eu acho que pode ser que fique melhor pra não ficar só o ar dentro. A gente tira todo o ar e deixa com a slime. Vamos aqui abrir as nossas bolinhas pra ver como são essas outras bolinhas aqui dentro. Vamos então abrir a Stress Ball. Gente, grudou aqui, ó. Gente, calma aí, eu acho que eu vou ter que cortar isso daqui. Olha. E agora temos que cortar a outra. Gente, é muito difícil deixar as bolinhas em um lugar só. Aí. Gente, elas têm alguma coisa nelas. E elas escorregam muito. Mas olha só que legal. Eu vou cortar uma onda. Nossa, não, não dá. Que legal. Adorei. É as maiores, tem alguma coisa nelas. Agora, vamos pegar um pouco da slime, pra gente poder misturar a slime com essas bolinhas. Foi. Gente, tomara que grude um pouco das bolinhas aqui dentro, né, da slime. Gente, que delícia. Tá muito bom. Tá com uma textura muito diferente, mas muito boa. Só que as bolinhas estão caindo em pouco. Mas não tem problema, né, porque vai estar dentro do balão. Vamos colocar um pouco do glitter e um pouco desse... Um granulado. Esse granulado aqui, ele tem um formato diferente, ó. Ele tem um formato de, tipo... Um cereal que tem aqui nos Estados Unidos. Ele é todo de bolinha, assim. Pega lá. A gente tem, não tem? Tem. Ou acabou? Pega lá, Valentina. Vou mostrar pra eles. Sério. Eu acho que eu nunca vou me slime com essa textura. Porque essas bolinhas aqui, elas são, tipo, grandes. E elas são macias. Então não é igual uma bolinha de isopor, sabe? Vamos cortar uma. Eu quero cortar uma. Deixa eu pegar essa daqui. Não, vou pegar uma verde porque tem várias. Ó. Ai, será, mãe? O que será que tem aqui dentro? Não sei. Acho que é nada. Nada. Você acertou. Gente, olha se é maciço. É, olha. Ela é macia também. A pequenininha, você não consegue apertar ela por nada. Tipo, ela é muito dura. Mas essa daqui, ela já é mais macinha. Dá pra ser apertada. Eu junto? Junto, né? Vou botar aqui. Gente, sério. Tá muito bom. Olha só, gente. Gente, aqui tá os... É, os... Qual que é o nome? Aí. Fimus, né? De cereal. O granuladinho de cereal. E aqui tá o cereal. Que é um cereal meio que inspiração. Então eles usaram esse cereal aqui. Inspiração pra fazer esse. Ó. Ele é redondinho também. Eu não gosto. Eu acho que tem muito gosto de corante. E... A Valentina, por exemplo, gosta. Então é de cada um tem um gosto diferente, né? Mas, olha só. É super parecido. Tem o mesmo formato. Olha só. O azul. Com o azul. Então vamos colocar um pouquinho disso daqui. Aqui na nossa slime. Pra poder ficar bem bonitinho. Porque já que é uma coisa fofa. Eu acho que esses fimus, assim. Esses... Granuladinhos de mentira. Fica muito fofo quando coloca na slime. Gente, quando ela voltar a ficar transparente. Tipo, 100% transparente. Ela vai ficar muito bonita. Deu um tchan, né? Dá pra ver a diferença. Que agora eu não tenho mais tanto transparente, assim. Coisinha a mais. Agora vamos colocar o glitter branco. Porque eu pensei assim. Ah, eu vou colocar o glitter branco. Porque o branco, ele não vai... Você vai conseguir. Você vai continuar conseguindo ver as bolinhas. Se colocar o branco. Se colocasse, tipo, rosa. Ia chamar mais atenção pro glitter do que pra bolinha. Mas como é uma DNA, né? Que o tchan da DNA é essas stress balls aqui. Essas bolinhas aqui. Então eu não queria tampar elas. Então eu vou colocar um pouquinho de glitter branco. Fimante. Fimante. Olha, gente. Que lindo. Vamos colocar dentro do balão. Vamos encher aqui, então, esse balão. Pra gente poder conseguir colocar a slime aqui dentro. Agora vou pegar um pedaço da slime e colocar. E depois eu boto outro pedaço. Agora vou só tirar um pouquinho desse aqui que tá aqui do lado. E agora a gente vai fechar com esse negocinho rosa aqui. Agora, gente, eu quero tirar todo o ar daqui de dentro fora, né? Pra poder ficar só a slime e as bolinhas. Que olha só o tanto que vai ficar bonitinho. Olha só o tanto que ela ficou bonita, gente. Dá pra ver o glitter. Dá pra ver os fimos. E dá pra ver as bolinhas de DNA também. Prefiro ela desse jeito aqui, gente. Porque você consegue sentir as bolinhas de DNA. E fica, tipo, mais bonito também. Porque ela tá maior. Ela tem o glitter e tudo. E ela não tá murcha igual tava antes. Então esse daqui foi o vídeo. Vamos ver. Ó. Ela até estica, gente. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.